Uou! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ver mais um vídeo para vocês de Roblox E só, somos aqui junto com meu pai Fala pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, somos aqui para escapar da praia, né pai? Mais ou menos, eu acho que eu vou ficar por aqui Já trouxe aqui minha sunga, meu boné, minha boia Não, você vai vir junto comigo, vem Então vambora Então vamos lá pessoal Ué, você caiu na água e não morreu? Aham Como assim, Júlia? Só vamos molhar o pé, gente Só vamos molhar o fundinho do pé? Aham Então deixa eu pegar aqui, olha Esse aqui é o checkpoint, é o Nemo? Ah, que legal Beleza Consegui passar, tranquilo Também, passei Deixa eu pegar aqui, olha Cuidado aí, Jú Aham, vamos tomar Cuidado aí, hein Cuidado que o Tex pode te empurrar, hein Nossa, empurrar Nossa, Jú, olha aqui o polvo, cor da roda Aham, acho que é dele que a gente tá escapando Eu acho que é dele que a gente tá escapando sim Nossa, ele ficou olhando pra gente Fica Que legal O olho dele se mexe, né Aham Que legal Uh, pera, pessoal Ah, nossa, esse guarda-shova a gente pula nele Eu conheço esse guarda-sol aqui de algum lugar Nossa, que legal Aí Não Quase cair, Jú Quase Nossa Beleza Ai Olha, cadê a pérola dessa concha aqui? Então, né Você percebeu que isso daí escorrega? Ah, é verdade Eu tava Eu tava Olhando ali a concha e quase caí Ele escorrega Aê, pessoal Beleza Jú, estamos no level 7 Quer dizer, você deve estar no 8 já Eu tô no 8, ah Agora eu fui pro 9 E eu cheguei no 8 Nossa, pessoal, a gente tá num vulcão agora Sim Nossa, é difícil isso aqui, hein Beleza Aqui, passa Onde que tem o próximo? Ai, aqui Passa, passa Jú, tô no level 9 agora 9? Eu tô no 10 No 10 Aê Acabei de chegar no 10 também Consegui passar Essa bolota aqui, é a bolota de lava que tava Morri Você morreu? Morri na lava Eu não sei se essa bola vermelha, isso aqui é lava Acho que é lava Nossa, pessoal, o que é aquilo? Pega aqui, tá Vai Aqui dá pra ir Agora vai, vai, vai Não, 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 não Eu vou morrer Morrer Eu vou viver, eu vou viver Você vai viver? Uhum Aê Aqui Beleza E pronto Aí pulei na cabeça da menina Pronto o que? Terminou? Não Nossa, olha que vista legal aqui de cima Então, ai Jú, acabei de pular aqui na toca de banho Na toca? Não ama a toca, pai É uma água viva, né Aham Pai sempre confunde com toca de banho, pessoal É impressionante É que parece Nossa, o que ele fez comigo? O West me matou Nossa, pessoal Eu tô boa nesse parkour, hein Por enquanto eu não morri Porque eu molhei a ponta dos pés, né Você não morreu nenhuma vez ainda, Jú? Não Uh, uh Ah, quem é que a gente vai ter que entrar dentro da boca dele? Eu tô aqui nos potens Ah, entrei Nossa, a gente já vai sair Ufa, ele comeu madeira E comeu essas estátuas aqui Você entrou na boca desse... Desse monstrengo aqui? Aham Aqui Ah Como é que eu sou? Ah, achava que eu não ia morrer Morreu? Morri É que eu caí no negócio verde Aí eu não morri Eu pensei assim Nossa Eu nunca mais vou morrer no parkour Aí depois eu morri Prud Você percebeu que nesse mapa o pulo é mais alto? Ah Morri Ah Ele dá um... Não, é só em algumas partes que o pulo é bem alto É, mas tem algum... É É um pouco mais alto, na verdade Aqui Aí Aí, pai, onde você tá? Agora... Eu tô te vendo, Ju Olha pra trás Peraí Ai Morri Morri Você viu isso? Vi E eu também morri Ah, não Aí eu tava distraída, pessoal Opa, a Júlia tá aqui Tamo junto, Ju Aham Venha Tô indo Não Ah, tem que pular bem na pontinha ali Tem que pular bem na pontinha Nossa Quase que eu morri, quase que eu morri Aê Conseguiu, Ju? Consegui Ufa Beleza Vamos ver se eu já consigo te alcançar de novo Beleza Por enquanto eu tô passando aqui Cadê? Ah, achava que você já tava atrás de mim Não Não tô Agora Ai Beleza Consegui passar aquela fase ali, Ju Cheguei aqui na ilhazinha Tô te vendo Nossa, que pulo foi esse? Então, né Agora é chuva Não, não, não Eu vou morrer Aê Aê Você tem Sempre tem que passar em segurança, pessoal Nossa, é essas estrelas do mar que elas ficam girando Não Eu achei que ia dar Não teve como O que que isso aí? São Estrela? Estrela do mar Estrela do mar Estrela do mar, né? Tava vendo meio de longe aqui Aê Nossa Eu acho que a gente vai entrar na boca de mais algum bicho, hein Ah, não Aham Ah, morri Consegui? Porque, ó Eu tô vendo ali um peixe bolha enorme Agora eu tô na estrela aqui Ah, é só que a gente não gira junto com a estrela, né? Não Ah, já tá querendo demais Ficou engraçado isso O que? Aí vai passando na ponte aqui rapidinho Aê Nossa, que soro Legal, tô em cima da palmeira aqui Ah Na ponte Essa ponte aqui tem algum segredo ou não? Não Você só vai pulando calmamente Você consegue Tem umas partes que nem precisa pular Agora que não Morri Ah, entrei na boca dele Uh Aonde, Ju? Dentro do bicho De bolha Ah, tô vendo ele Aquele azul ali, né? Morri Eu morri desnecessariamente Ah, não Morri de novo na ponte, Ju Eu não tô muito treinado, não Eu tenho que pedir pra Cris me ensinar E eu morri aqui na língua Uh Tá Agora vamos me concentrar aqui Vou usar a câmera lateral Que aqui eu não morro, não Ah, eu não gosto de câmera lateral, pessoal Eu já falei isso É Mas, né? Uh Nossa Beleza Consegui passar, Ju Aqui Aqui Pula, pula, pula Igual um peixinho Pula, pula Igual um peixinho Uh Ah É que a gente tá aqui em termo de praia, né, pessoal? Vamos pegar um speed aqui Speed? É, tinha um speed antes de entrar na boca desse monstrengo aqui Ah, sei Mas é bem curtinho Ele tá te puxando, né? É, isso aí Ele tá me puxando Beleza Tô aqui na língua dele Ele é um escorregador, né? Uh Nossa Ê Passei Terminou o escape, Ju? Terminei Ah, eu vou te esperar porque você já tá chegando, então, né, pessoal? É, que level que é? Level 30, isso aí? Aham Qual que você tá? Ah, eu já tô no 29 aqui Ah, então, viu, pessoal? Tô nas bolotas aqui, sabe? Uh, sei Uh Quanto eu só Então Eu imagino que seja aqui, ó Aqui Eu imagino que seja aqui Tem uma escada Isso, vai Sobe essa escada que você já vai conseguir Tô subindo, tô subindo Liberdade Liberdade Vai, pai, vai, pai Quer ver? O pai vai aparecer aqui em qualquer momento Uh Nossa Que chegada triunfal Você fez assim, você pulou e pum Beleza Não vou esquecer de pegar o checkpoint aqui, né? Nossa, já pegou Então vem cá Vem cá, papis Tá aqui Mais salvo Ficando por aqui De hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Valeu, pessoal Tchau, tchau